Música 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 Eu fiz a escolha certa esta vez Vamos olhar aqui Música 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 Let's land here Dropping in Hang on Eva, eight here Round one, beginning, ready countdown We're already inside Attention, first blood First blood First blood Atacamento Gracias New kill leader, watch for them Havoc here Kill leader in the native Making contact with the enemy I hear ya Devotion here No, me confundi, me confundi I need a body shield Okay Attention, there is a new kill leader Parler SMG here New kill leader, watch for them Backpack here, level one Heavy ammo here Compadres, heavy ammo here Heavy ammo here Shotgun Save that for me Faster, faster, faster Sering here I need a body shield Medkit here Thank you Thank you Thanks Let's go this way Yes, please I need a body shield I need a body shield Bye Let's go this way Got it Go away, Jose That's as fast as you can go Man, I'm better off running Time to go Attention Delivering care package Half the squads remain Ah, care package Barrel stabilizer here Level two Hey, navet Hey, navet Let's go Let's go Let's go I have an extended sniper mag here Extended light mag here Level three Yeah, I could use that It's go time Come on, just pass me Taking a different path Taking a different path Some materials here Take it if you need it Yes Ultimate accelerant here Yo, crafting over here Crafting, but keeping focus Backpack here Level two Crafting One moment I'll handle it here Thank you Compadres Heavy ammo here We're not the first We're not the first We're going through there I saw someone And I don't think They're selling cookies There's no bag Oh, that's got a kick We're not the first Niga, alguém está fora. Eles estão longe. Vou sair. Vai para a sexta-feira. Eu vou sair, então ele vai voar. Eu vou sair daqui. Enfim, Tai Kani. Tai Kani! Tai Kani, dê-me uma visão. Ele está indo! Que coisa é maluco? Você tirou uma delas de inimigos. Eu estou fazendo o fogo. Boa, estou dentro. A shooter! Move! Peggy, fire! Reloading! Amazing! Heads up! We are not alone! Pull squads down. We made the right choices. Embrace that kill. All six years, mid-range. All six here. Mid-range. All six here. Mid-range. We made it. One minute. Ring's not far. 45 seconds till ring close, amigos. Don't make me carry you. Let's explore this way. Heard that. Por favor. Extended supply bin here. Could have something there. Optics here. Close range. Treasure pack here. Pick the right road. Objects here. Mid-range. Spot a replicator over there. We're already in the ring. Guess I'll run in circles for fun. Ah, hold on. Crafting. Crafting. I will not be long. Crafting. Drive in here. Heads up. The package coming in. I'm gonna raid this area here. Rampage here. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Someone else is over there. Floyd running. One second, we got this. I can't find this. Watch yourself. There's another. I set the portal. One moment on healing. Recharging my shields. Don't bother to do our safe space. Need to recharge my shields. I can't believe I'm standing still. You're lost right now. Reloading. I can't win. I can't win. I'm taking shots. I can't win. I can't win. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. You got it. Round one, we will check out here. Next ring is far. Not for me, but there for you. Let's go over here. I need energy ammo. Thank you. Attention, first blood. First blood, gotta be someone. That is not one of us. Got the vault open. Level four. We're being fired. Avoid running. Healing. Ah, this is taking too long. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Curso. Carrega o caralho do trem. Ah, mas como é que compete com os caras desses? Não dá, não dá, não é? Um cara no nível 73, mano. Não dá, não é? Olha aí. A arma que high está, mano. Olha aí, velho. Peço que os caras aguentam muito tempo no jogo, hein? Ah! É Esperar, vamos ver Tango encontrado, o perigo está perto Olha isso da caramba do cara carrega É isso aí O rancho, quando você precisa de uma rápida rápida Me dá um seco Rechar a shield Crafting, mas mantém o foco Ah, que não. Vamos lá. Vamos lá. E eu tenho a pressão na gente, ô, fornicio. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. ai tio tirei tirei no cara não consegue surgir, vou ficar saindo ai fire, muito chato isso ai, vou ficar vaiando que ideia é essa eu vou escolher nosso local para o Betten eu digo que chegamos aqui prepare para o Betten eu vou escolher eu vou escolher eu vou escolher aqui, level 2 eu vou escolher 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 aqui, level 2 eu vou escolher 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 munição que legal Tem munição Descubriam, só nós nos deixamos. A quase lá. Estamos perto do ring. Os inimigos estão me voando. O inimigo está me voando. Descubriam a área. Eu estou subindo. Use a map as sua guia. O ring está se movendo. A U-K-Leader avocada. Não tem munição. Ei, paga a munição. Não tem. Não tem. Não tem. Oh, velho. Não tem demônio da munição. Oh, cacete. Tem munição. Tem o que fazer, né? Olha lá as armas dos caras. Apalhaçada. Olha aí o personagem do cara. Não dá para competir com os caras desses. Os caras na vacaiação. Não dá para competir com os caras. Eu sou o Gloth Hunter. Você me pode chamar Gloth Hound. Eu tenho a necessidade para a velocidade. A importante coisa é não morrer. Introducing o campeão. Hoje o pecado está já escrito. Isso vai ser um bom lugar para alcançar. Os caras já foram até lá. Vamos alcançar aqui. Eu amo essa parte. Ale! Let's explore this way. Answer that. Esse cara correu pra cacete, mano. Oh? Oh? Oh! 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 Veja a nova região. Beware of the new kill leader. Car SMG here. Scanning the area. Let's go. Yo, crack an enemy shield. Reloading. Reloading. Let's go this fight. Reloading. Let's go this fight. Reloading. Less than one minute. The ring is not far. Allfather give me sight. The ring is around the corner and we've got 30 seconds. My ultimate. It is ready. Ten seconds. The ring is close. The ring is closing. I like pushing limits as much as the next guy. But we gotta go. Reloading. 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 I can't. Scanning the area. Turbine. Making contact with enemy. Client up and shield. Reloading. I can't. I can't. I can't. Vamos, 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 vamos munição. Nossa, dois de bala. Pessoas mal, vamos fazer isso. Tô meio lascado, não sei munição. Tá foda. Nossa munição nessa porra, deixa uma... Onde está o que? A munição que é bom. Tá foda. Scanning the area. Vamos ver... O trem apertando a gente é foda. E o próximo campeão está aqui. É Steven, vamos matar a gente. O que é que é que é? Ah, vou carregar. Ah, esse tem de vacaia demais. Olha isso, como é que os caras arrumam essas armas, hein? Não, não. 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 Porra de munição, condena a gente. Joga a gente lá no chão. 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 Vamos lá, tira. Come on, friend. Time to win. Introducing your champion. There are other maps that we know, and there are many maps that we can do. Hold your breath if you have to breathe. Might be something, but never mind. What do you think? What do you think? We are inside the ring. Good faith. Marking our surroundings. Munição. Preciso de munição. Let's explore this way. Extended light mag here. Level two. Champion out. To those who need it, there is an extended energy mag here. Level three. Scanning the area. Oh. Okay. We killed the last member. I have a rifle here. Recharging my shield. Shut up. Avoid jumping. Broke that enemy. Reloading. Taking a moment to heal. Need to recharge my shield. I am taking fire, friends. Scanning the area. I am down. I met. 无 podemos relatives In there. Already inside the ring. Extended light mag here. Level 2. Extended light mag here. Oh, I didn't see them there. Backpack here. Level 2. Ah. I need energy ammo. Iva 8 here. Got a hop up here. Turbo charger. Iva 8 here. You see that? Drop shot there. Half gone, half left. Got a hop up here. Temple. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Enemy over there. Bless me that sight. I'm going to go. I'm going to go. Going. 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 Eu estou com a luta de amoste. O que é que é? O que é? Eu estou sendo descanso. Contacto com o target. O que é? 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 Ah, velho. Que duas horas para ressuscitar o cara, mano. Mano, pelo amor de Jesus Cristo. Porra, velho. O trem não ressuscita de jeito maneira. Moleza para ressuscitar o trem. Caralho, a gente morre com essa porra não ressuscita. Nossa, só. Que raiva que dá. Não tem tiquizinho de nada, mano. É só ressuscitar o trem. Nossa, cara. Você chega no finalzinho, entrem. Tem festa de pirraça. Caralho, saco.